Fez um bom passo ali a frente pro Wendel que tentou a infiltração Aparecendo pra fazer o corte ali na defesa o Daniel Marques Olha a falha Vai escapando o Léo Gamalho, já invadiu a grande área Tentou bater, bateu cruzado Gol do Barueri É dele De Marcelinho aos 6 minutos, primeiro tempo Barueri 1, Ponte Preta 0 Jogada que começou no meio campo com uma falha do Leandro Silva O Léo Gamalho levou pra linha de fundo, chutou forte Pegou o Marcelinho entrando livre do outro lado Barueri na frente 1 a 0 Duas falhas grosseiras na zaga da Ponte Preta Se você for analisar friamente, o Leandro Silva vacinou no meio campo Depois não teve pique pra correr atrás do Léo Gamalho Aí no cruzamento o Guilherme ficou parado Marcelinho passou em suas costas e fez o gol Tenta levar a marcação, acionou o Marcelinho Saiu da grande área, Diego tabelou, Marcelinho recebeu na ponta, olha o cruzamento, é bom Gol do Barueri É dele, de Léo Gamalho, 25, primeiro tempo, Barueri 2, Ponte Preta 0 E foi a retribuição do Marcelinho, grande jogada, o torcedor comemora, o Barueri abre vantagem Que linda tabela do Diego com o Marcelinho, olha que jogada e o passe ali na medida O Léo Gamalho deu um toquinho de calcanhar pra empurrar a bola pro fundo do gol Marcelinho devolveu o presente agora, Ademar Devolveu o presente, mostrou muita habilidade, inteligência e principalmente Olha a jogada pela esquerda, o cruzamento Gol da Ponte Preta É dele, de Lúcio Flávio na jogada do Ricardo Jesus E o torcedor da Ponte comemora, 43, 1 pra Ponte, 2 pro Barueri Olha ali a ultrapassagem Do Lúcio Flávio subiu o Renatinho E a Ponte volta pro jogo, hein No finalzinho do primeiro tempo, 1 pra Ponte Preta, o Barueri tá na frente e tem 2